Finalizada a garrotinha aí, ó, tá dando todo o acabamento já, toda polida, se estavada, olha o caninho dela, bonequinha, com espoleta e tudo, efetuar um disparo com ela aqui, nos enclaro de novo, que nem das outras vezes, tá aqui 5 metros aqui, ó, de distância. Olha naquela parte branca ali, ó, pegou acima um pouco, eu tava tremendo, não tinha tirado com ela ainda, tava com medo da pressão, mas olha, que zinca aqui é muito duro, pode tirar com qualquer espingarda, eu tiro a garrotinha. Pra furar ele só se for um fuzil, feio que nem o outro, tá provado, ó, bonequinha, gatilho aí, ó, top, top, top de verdade, tiro com uma bala, 5 metros. Assim que der certo, eu faço outro vídeo aí com 10 metros aí, com a munição minha tá pouca, vou comprar a munição aí, eu vou fazer o outro disparar aí a 10 metros aí pra mostrar o parceiro aí. Bom, bonequinha aí ficou top de verdade, top, 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 top. Deixa na mão não, viu? Aqui ficou topada de verdade. Tá aqui com o sistema de estria na queixa e no gatilho. O caninho dela aí ficou top de verdade, se está errado. E se Deus quiser, quando der certo, eu vou fazer aí um caninho aí pra fazer uma 10.22.22LR aí longa rota. Tchau e obrigado. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus aí. E se você gostou aí do canal, aí se inscreve aí, deixa o like aí pra fortalecer. E tchau e obrigado. Se eu quiser, eu tô fazendo um vídeo aí caçando com ela aí, com essa bonequinha. Logo eu vou postar aí no canal pra vocês verem aí. Tchau e obrigado.